. 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 Estrela, salva, caralho, dia. Hoje é só um símbolo, Jesus é forçador. Sou do Nordeste, amanhã eu sou adorador. A minha vida é falar do meu filho. Eu estou de lhe, eu estou de evangelizar. Ao nome de Jesus eu vou tragar, eu estou de Deus. Olha, eu estou bem com o Senhor. E eu já falo pra falar do seu amor. Uma coisa que eu tenho, eu vou ficar na casa do Senhor. Todo dia eu vou morar, minha vida é 100% do meu trabalho. É 100% do meu trabalho, é 100% do meu trabalho. Vamos, Fortaleza, vamos lá. Olha aqui, olha aqui. A minha vida é 100% do meu trabalho. É 100% do meu trabalho, é 100% do meu trabalho. Seu vida é louvado, eu quero. Vai abaixando, vai abaixando em cima da pressão. Já se encheu, tá tudo embora, tudo bom aí, vai, 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 vai. Aposta o sofá, aposta a cadeira. E vem na alegria do Senhor. Aposta o sofá, aposta o sofá, aposta a cadeira. Mas olha que sou o saber, eu sou o saber, eu sou adorador. A minha vida é falar do meu, Senhor. Eu prefiro lhe dar, me evangelizar. Ao nome de Jesus eu vou tragar, eu estou de Deus. Olha, eu estou bem com o Senhor. E eu já falo pra falar do seu amor. E uma coisa que eu tenho, eu vou ficar na casa do Senhor. Todo dia eu vou morar na minha vida. É 100% do meu trabalho. É 100% do seu trabalho. É 100% do seu amor. Se eu quiser morrer, eu vou parar na sua vida. É 100% do meu trabalho. O Brasil é do Senhor. É 100% do meu trabalho. Eita, Jesus, seu amor é diferente Tá suficiente, tá suficiente Eita, Jesus, seu amor é muito mais Tô querendo mais, tô querendo mais Se a mulher da cabeça é muito mais Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eita, Jesus, seu amor é muito mais Eita, Jesus, seu amor é muito mais Eita, Jesus, seu amor é muito mais Então agora só me resta te adorar Tô esperando o dia que ele vai voltar Eita, Jesus, seu amor é diferente Tá suficiente, tá suficiente Eita, Jesus, seu amor é muito mais Tô querendo mais, tô querendo mais Eita, Jesus, seu amor é diferente Tá suficiente, tá suficiente Eita, Jesus, seu amor é muito mais Tô querendo mais, tô querendo mais 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.